Fala galera do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Trevor e no vídeo de hoje Satoru Gojo vai para o mundo de Naruto O que será que vai acontecer, hein? E não esquece de apoiar com seu like e se inscrever no canal se não é inscrito para mais vídeos desses E comenta seu personagem favorito de Naruto Então bora para o vídeo Ah, você vai ver só Sasuke, você vai sentir o poder do meu novo jutsu, Hazengan Naruto, você é só um pobre coitado mesmo, não é? Tentando se achar o mais forte como sempre Mas vou te mostrar como você é um fracassado e um inútil O meu novo jutsu, Chidori Esse é o verdadeiro poder do Hazengan Eu ganhei Não ganhou nada, Naruto, tá se achando muito Que outro então? Que outro? Hazengan Não, Chidori Que outro? Que outro? Calma aí, galerinha, o que é isso aí? Kakashi sensei? O que o Kakashi tá fazendo aqui? Kakashi? Tão se confundindo com alguém? É prazer Eu sou o Satoru Gojo e vocês são crianças bem fortes, né? Kakashi, você é nosso sensei, como que não sabe o nosso nome? Eu não sou o Kakashi, e quem é esse tal de Kakashi aí? Nome de pessoa depois que fez um cagalhão Naruto, você é idiota, se afasta dele agora Ele não é o nosso Kakashi Mas ele parece tanto o Kakashi Eu acabei de vê-lo com o meu sharinga E não parece nada com o chakra do nosso sensei Não, garotinhos, como que vocês têm esses poderes aí? Vocês são de... Vocês são, tipo, usuários de Jujutsu, é? A gente é ninja, shinobi Oh, que maneiro, eu sempre quis conhecer um ninja Pera, então vocês moram, tipo, numa vila? Vocês conseguem invocar sapos e conseguem fazer várias coisas? É Ah, caraca! Pera, mas você é de qual vila com essa bandana sua? Se eu falasse que eu sou de Tóquio, vai ser meio estranho pra você? Tóquio? O que é Tóquio? Eles não conhecem Tóquio? Se revele agora mesmo quem é você Você é um espião de outra vila, não é? Já sei, Sasuke! Jujutsu com o olho da sombra! Nossa! Que cara engraçado! Ele tinha uma cara de lobo Garoto idiota, não consegue fazer um Jujutsu normal Bom, você será que aguenta um soco meu? Como assim um soco seu? Oh, eu vou só dar um soquinho em você, Sasuke É, como é que é o nome? É Sasuke, né, seu nome? Eu me chamo Sasuke, esse aqui é o Naruto O idiota da vila da folha Se ele aguenta um soco meu, então eles são muito fortes Vamos ver Ai, que isso? Que aguenta um soco meu Que cara absurdo esse Kakashi Eu não sou o Kakashi, meu nome é Satoru Gojo Como você fez isso? Vou te chamar de Kakashi Não é possível que um cara normal como você conseguiu me dar um soco desse É, Naruto e Sasuke, vocês poderiam me levar até o, tipo, sei lá, o chefe de vocês, alguma coisa assim Ou até esse, até atrás desse tal de Kakashi Ele não deve ser tão parecido comigo, né? Tá, me segue, a gente vai levar você lá pro Kakashi, Kakashi Naruto, você vai levar ele pra vila? Ah, eu sinto que ele é bom, ele não é do mal não Ah, esse cara tá esperto mesmo, né? Tá legal, a gente vai te levar, mas tamo de olho em você, hein? Eu vou... Você sabe que isso aqui é uma cópia, né? Você só dá... Então é esse Eu uso máscara em cima e você usa máscara embaixo Então é esse o cara que vocês trouxeram pra vila? Por que tá copiando meu estilo, hein? Não, você tá copiando meu estilo Parece que você que tá Olha o cabelo, igualzinho o meu, praticamente É... Mas falar pra você que o professor de vocês tá do estileiro, né, minha mãe? São dois Kakashi! Aí, Kakashi Esse cara que a gente achou na floresta E ele é muito forte, tá legal? Ah, então você diz que ele é forte, Sasuke Interessante Então vocês dizem que essa vila é comandada por um tal de Hokage, né? Sim, é um velhote! É o líder da nossa vila É o maior defensor de todos os tempos daqui Vocês são ninjas, tem tal jutsu Eu quero aprender esses tal jutsu Vocês têm algum tipo de livro que me ensina isso aí, não? Ah, tem pegaminho! Ah, acho que eu vou aprender esses aí um pouquinho Enquanto eu estiver por aqui Eu acho que eu vou ficar um tempo Infelizmente, uma maldição me jogou pra cá É, lá do meu mundo Bom... Mas tem que ver se o velhote deixa, né? Hum, verdade, né? Eu acho que o terceiro vai deixar Porque eu não tô sentindo maldade nesse cara Hum, eu também não senti nada Ah, até porque a gente meio que expulsa a maldade do meu mundo, sabe? Não, você não, Kakashi Mesmo assim, Kakashi sensei Eu vou ficar de olho nisso Sabe o que é engraçado? Hum? Vocês usam jutsu, né? Aham E eu uso jujutsu O quê? Cara, são duas vezes jutsu? É! Como que faz isso, será? Eu tenho que fazer posição de mão? Pô, é impressão minha É meio complicado, né? Mas eu peguei o pergaminho do estilo água Kakashi! Eu não sou o Kakashi Já falei que eu sou o... Ah lá! Ah, você é o Gojo Tá, tá Pera, o que você tá fazendo? Eu tô tentando aprender esse tal do estilo água Ah, estilo água? Bom, esse eu não sei muito não Eu sei o estilo vento Hum, pera Só deixa eu levantar um pouco Hum, pera Você sabe o estilo vento, é? É, que cada pessoa tem basicamente seu elemento, sabe? Você é um garoto esperto mesmo, né? Apesar de saber elemento Mas ele não passa de um trouxendo Ah, fica quieto, Sasuke Você tem esses olhinhos aí Acho que é super poderoso Tá atrapalhando o treino do Gojo Deixa eu ver como é que é Bom, ó Se liga nos estilos de mão, beleza? Aham, deixa eu ver Assim 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 Vácuo de vento Caraca Dá pra fazer um ventilador com isso Não é ventilador Peraí, quando você tá com calor Você coloca o dedinho assim e faz vento? Não Respiração de vento Uou Caraca, hein? Caraca, hein? É, gostou? Foi impressionante, hein, garoto? Tá, mas olha só Vamos tentar aqui Deixa eu ver É assim a posição de mão Estilo água Estilo água Tiro de água Você consegue Fazer só observando o Naruto É, mas você se preocupa Ninguém mora aqui Tem certeza? Tem certeza? Eu vi esse símbolo teu das tuas costas ali na frente É, só o Sasuke mora aqui Peraí, você mora aqui, Sasuke? Ah, me desculpa Ah, tá me provocando, não é? É que não tinha ninguém aqui Tava vazio Não sei porquê É uma longa história Uma história triste Não precisa saber disso agora Ah, me perdoe Você, se tu pra casa Tem algum super vilão Contra vocês? Bom Até temos Alguns no Kenin E tudo mais Ah, tá Qual é o que? Tá falando do... Deixa eu tentar uma coisa Se eu juntar meu poder Talvez junto comigo Talvez eu vou tentar fazer isso aqui Ah, caraca Eu fiz tipo o meu vermelho Só que em forma de jutsu Pera, deixa eu não dar mais Olha Que legal Uhul Ficou muito mais Que técnica é essa? Caraca Assim eu consigo controlar melhor meu jutsu Vocês estão me ensinando demais Ai, ai, ai Toma cuidado, garoto Não toca nisso, Naruto Não vê que tá parecendo muito forte Ah, você não consegue encostar em mim Por quê? Ah, isso tem muito a ver com Minha expansão de domínio E meu jutsu Que é o infinito Basicamente quando você tenta Chegar perto de mim Você se afasta Ah, vejo Ele é roubado Mas olha que legal Fica tudo Essas bolinhas em volta de mim Basicamente eu controlando o vermelho Tá bom Agora chega de conversa fiada Ensina pra gente isso É, também quero descobrir como que faz Tá, eu vou tentar ensinar alguma coisa pra vocês Vai, vamos lá Pera, então vocês estão me falando que Existe um inimigo de vocês Que é tipo uma cobra? Oh, sim O nome dele é Oratimaro Hum Então Essa cobra Às vezes invade a vila Querendo Vingança É Eu não conheço muito bem ele Mas o terceiro conhece Hum Não sei Já que você vai pagar Me dá outro Lame aí Senhor Tiraco Oh, pode deixar Oh, é muito bom Confia Ah, eu tô muito cheio já Eu comeria mais Pera Roupas pretas Nuvens vermelhas Ele é um membro do Akatsuki Ele é seu inimigo? Sim, ele é inimigo da vila Ele é o Nukenin Parece que o Sasuke já está longe da vila, né? Longe da vila? Pera, o Sasuke não... É verdade, eu não vi o Sasuke faz um tempinho já O que você quer com o Sasuke, hein? Tecnicamente, eu não quero nada com ele Eu quero simplesmente... Vocês E agora que o Gai Sensei está fora da vila E o Sasuke também Eu posso aproveitar para roubar a raposa de nove caudas de você Pera, então você veio me enfrentar, é? Eu ia enfrentar o garoto, falar a verdade Aliás, nem enfrentar, né? Só arrancar dele, essa raposa de nove caudas Se ele arrancar essa Kurama, eu sabe que eu não vou aguentar, né? Mas e esse treinamento que a gente fez esses dias? Ah, eu sei Então eu vou mandar ele para fora da vila com esse vento Garoto Acha que pode fazer alguma coisa? Minha Samerada já está ficando com fome Não esquece que ele quer a raposa? Então mostra a raposa para ele Ah, tudo bem, então Vamos lá, Kurama Tá na hora de enfrentar essa sardinha Hã? Como você fez isso? Ah, eu treinei com o Sensei Satoru Gojo, né? É isso mesmo Não é possível Mas que seja, então Jutsu de água Ah, o quê? Você sabe água também? Estilo água Barão de água? Ai, cuidado Sai daqui do... A vila! Ai, desculpa, senhor A vila, a vila Bom, eu acho que é o seguinte Eu vou ter que levar esse cara para longe, então Por favor, senão a vila já era Tudo bem Vem cá, senhor Kizami, não é? Conhece? Me conhece, né? Eu vou te levar para longe É? O que você fez? Você me transportou para outro lugar, né? Não só você Eu transportei também o Naruto Ai, Naruto É só sair daí Deixa eu morrer E eu também tenho estilo água Aqui eu já consigo derrotar vocês também Estilo água Estilo água Eu vou chamar ele Laser de água Estilo água? Você consegue fazer estilo água, né? Ué Ué, vocês não sabem Nesse mundo não é normal Você é meio forte contra ele, né, Naruto? Eu sou louco Bom, que tal isso? Eu vou só no socão contra você Eu vou só no socão contra você Eu sou o Kizami Pera que eu vou lançar o meu Kizami Eu não posso apanhar assim, né? Razinga Isso mesmo Mais um Ah, não O bem me falou que ele é só uma criança Mais um, mais um, mais um Razinga Pera, você é da Katsuki? É só isso que você tem? Acham que esse é o meu verdadeiro poder? Eu sou considerado quase uma besta de cauda Essa merrada se funda comigo agora Ai, agora, né? O que acharam do meu verdadeiro poder? Você sabia disso? Que bicho feio? Não, não Caraca, hein? A minha velocidade e minha força aumentaram em duas vezes agora Posso usar aquilo, sensei? Ai Ô, ô, ô Você já começou o ataque? Ninguém nem falou Round 1 fight, meu amigo Calma lá Vai, usa Vai, usa Mas... Nossa, dragão de água Caraca Dragão de água Pera, deixa eu até copiar isso aqui Pera aí Pera aí, copiar o quê? Se o água jutsu dragão de água Eu não consegui Não, você não pode fazer isso É o meu jutsu Um dragão gigante de água também Naruto, cadê você? Pera, tá bom Tá bom, você realmente é forte Que da hora esse dragão de água Claro que eu sou forte Por isso eu vou arrancar a besta de nove causas desse garoto agora Ai, posso usar, sensei? Pode Deixa eu só enfraquecer ele com um soco meu O que você pensa que está fazendo? Você é forte Tudo bem É com você, Naruto Shuriken O quê? O que você está fazendo? Gigante O que é isso? O que é isso? Eu desapareço Fica longe, Naruto Vai pra trás Acho que derrotamos Naruto, eu acho que a gente tem que limitar esse seu poder Ele é bem forte, hein? Por quê? Eu acho que ele acaba meio que machucando suas mãos Não machuca? Não machuca Deixa eu ver Olha o bracinho do pai Tá normal? Ah, regenerou Tá normal? Pera, ele foi derrotado? Esquecemos de perguntar onde que está o saco Verdade, né? Ah, mas a gente descobre Não se preocupe, eu tenho gente de descobrir isso Como? Eu vou tirar minha venda Você nunca viu meus olhos, né? Pera, você tem um xeringã embaixo? Não, você vai ver Pode confiar Tá por aqui, ele Pera, deixa eu ver seus olhos É meio azul brilhante, não é? Ah, e seus olhos são mó bonitos Mais bonitos do Sasuke E se eu falar que são seis olhos? Cara, cadê os outros? Tô vendo dois? Ah, não Que? Naruto, Naruto, Naruto Ah, mas eu tô vendo dois Não, eu acho que o Sasuke tá ali dentro Eu sinto a... Ai, deixou ser capturado Eu sinto a energia Pera, tem mais alguém aqui E ali do outro lado? Você sabe... Eu sabia, irmãozinho Caraca, você... Me faltava isso, não é? Ei, você... Me falta ódio para ficar cada vez mais forte Ei, você! Liberta o Sasuke agora! É, liberta aí... Você tá fazendo aqui, raposa de nove caudas Ei, ele não parece muito com o Sasuke? Espera Então esse é o amiguinho que andam falando Que vocês têm agora? Ei, nosso novo sensei também! É Eu sou Satoru Gojo Mas não me parece um ninja Então não me parece muita coisa Eu acho que ele não vai confiar em você, Satoru Eu acho que ele vai querer proteger o Sasuke de qualquer forma Pera, vocês querem encostar no meu irmão? Não, a gente quer resgatar ele de você Você é uma pessoa do mal É Vocês não sabem como ele pode ganhar poder Você é amigo daquele cara, tubarão? Então estila água Jutsu, dragão de água Ah, Rosenga! Já deu um jeito no Kizami? Ah, Rosenga! Preparem-se Bola de fogo Nossa Esse cara é forte, hein? É claro que ele é Ele é o irmão do Sasuke Ah, então que tal isso? Estilo fogo, a ligação de fogo Que que é isso, sensei? Ah, gostou? Minha técnica nova Eu usei tipo esse estilo vento teu aí Não pode? Não pode? Ainda assim não é o suficiente Acabar com vocês Não me importar no meu irmão A gente quer salvar ele de você Você acha que essa fumaça vai me Vai deixar eu enxergar você? Você enxerga ele, é Nossa, ele se escondeu mesmo de mim Ali atrás Esse cara é um gênio das lutas Ele é bem poderoso Mas ele vai tomar um Rasenga Você é muito fracote ainda Toma essa, entrou! Nossa Ele conseguiu? Caraca Ele sobreviveu? Caraca, ele sobreviveu até Eu acho que ele foi derrotado É, eu acho que foi isso, né? A gente só tem que salvar o... Ih, eu acho que a grade dele já saiu É Olha lá o medroso que deixou ser capturado Ihihihi Sassu Para de falar isso, idiota O que foi? O que vocês fizeram? Derrotaram o meu irmão? Ah, ele não era do mal? Igual você sempre falou Que queria derrotar um certo alguém? Mas eu queria derrotá-lo com minhas próprias mãos Ah, demorou? Pera que o deitado quer falar alguma coisa O que foi? Pera Pera, tudo uma armadilha Hã? Como assim? Você fez uma armadilha? Sim É, ele me falou que era uma armadilha mesmo Pera Esse barulho, que barulho foi esse? E tava aprendendo alguma coisa aqui atrás Olha aquilo É uma pesta de cauda Uma energia gigantesca Uma energia gigantesca está aqui Pera, esse daí é o Quatro Caldas É o Quatro Caldas, não é? Eu já vi lendas sobre o rei macaco Ele é muito parecido Como é que é o nome dele? Ai, Lugajou Como é que você sabe tanto da história daqui? É verdade É que tem algumas lendas no meu mundo Ah, é? Então toma isso Tá legal Então não deixa eles ficarem perto de vocês Então essa criatura é forte Sutsu, bala de fogo Ele vai destruir tudo a vila Se ele for pra ela Aí, a gente não tá tão longe da vila Eu não consigo Vamos lá, a gente precisa atrás dele, galera Calma aí A gente não voa Eu sei Calma Ai, ele é forte É claro que é uma biju Ele é puro chakra Tá legal Eu vou usar a minha arma também Que arma? Suzano Eu vou destruir O mano E agora? O que você pode fazer contra a gente? Então toma essa E eu também tenho uma surpresa pra mostrar pra você, Naruto E sensei, Gojo Suzano Toma cuidado, Sasuke Agora ele vai ver o que é bom Caraca Ficará forte, hein? Ô, Naruto Olha isso Ele tá te passando pra trás, hein? Não cabe passando pra trás Tá bom A gente tem que derrotar essa criatura, então Energia Jujutsu com Jutsu Aí, tô rosa Gente Vamos lá É o seguinte Eu vou usar meu golpe final E vocês usam também E o de vocês Tá legal Pode deixar Tudo Roxo É, galerinha Vocês são muito fortes Vocês me ajudaram Nossa A gente quer rotear uma biju Nossa Eu não sabia que você tinha um poder tão incrível como esse De transformar uma armadura brilhante gigante Esse é o meu Suzano Eu tô treinando muito pra aperfeiçoar ele ainda E mesmo assim deixou ser capturado É Você também Já aconteceu várias coisas com você Não, não fui capturado Não, mas eu tenho que admitir, Naruto Aquele cara lá, ele era bem habilidoso O irmão do Sasuke Ele era bem habilidoso mesmo, vai É claro que sim Você nem percebeu Você nem percebeu Mas ele colocou um corvo dentro de você Peraí, cadê? Um corvo? Cadê? Tira, 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 tira Tá, vamos voltar pra vila, vai Ah, é um corvo, é Por que você tacou pra longe? Ah, porque tacou um corvo dentro de mim Ah, para com isso Ah, foi muito legal eu conhecer vocês Mas provavelmente Ah, vocês chegaram, é Olha onde ele tá de novo Vamos, sensei, vambora Oh, você tem Em outro mundo, é A gente tem que derrotar Esse cara que fica mandando pra outra dimensão, hein Sensei, vambora Ele parece comigo Não é eu Eu sou mais estiloso que ele Ah, pera Você tem um irmão gêmeo? Tecnicamente ele é muito parecido com você sim, hein, sensei Tá, tchau, Sasuke Tchau, Daruto Eu sinto que esse cara tem uma coisa dentro dele Igual eu Tchau, sensei, Gojo Um dia você tem que voltar pra cá Não, não, não Tá suave Eu tô indo embora Eu já não gostei de você Eu não gostei de você Só que pelo menos O que tá dentro dele é mais legal Que o que tá dentro de você Vai Ah, e eu comi outro dedo Vamos lá Vai